Muito feliz de ver a reta Tabajara na sua reta final. O esforço todo feito pelo Ministério do Transporte do Governo Federal, a parceria com o Governo do Estado, de poder estar aqui, marcar a data, já agora, final de abril, mês de maio, de inauguração definitiva, entrega para o conjunto da população dessa obra. Junto com a entrega dessa obra, poder anunciar a programação da duplicação da BR-304, que foi um pleito levado pela governadora Fátima Bezerra. Duplicação BR-304, já tem orçamento, já tem programação. Se Deus quiser, até outubro, esse edital de licitação estará sendo exatamente publicado para que ela tenha início o ano que vem. Depois, as obras de infraestrutura hídrica. Você sabe que nós colocamos desde a conclusão de Oiticica, Ramal do Apudi, Sistema do Todo-Ciridó, entre outros. Tem também o Porto Indústria Verde, que entrou também no PAC, a Infovia e, no campo da saúde, o Hospital Metropolitano. O projeto executivo já está em fase final, agora, de elaboração. Creio que, o mais tardar, daqui a dois, três meses, o edital estará sendo publicado.